Bom dia, gente, eu tava olhando aqui meu cabelo, sabe o que tá aparecendo? O pai do Bob, lembra do Fantástico Mundo de Bob? Tá igualzinho o cabelo dele, preciso cortar esse cabelo a hora que der Mas não tem pressa, vamos esperar dar um acalmado esse negócio Hoje eu tenho que arrumar o cenário aqui, gente, olha a bagunça que tá, deixa eu mostrar pra vocês Olha a situação, tá tudo cheio das coisas guardadas aqui Que não tá cabendo, o que que tá acontecendo aqui em casa que eu tava conversando com a mãe? Se deram tantos presentes pra mim, tem tantas coisas Que o meu guarda-roupa lotou, não cabe mais nada no guarda-roupa Eu preciso comprar outro guarda-roupa Mas nem sei se cabe aqui dentro desse quarto outro guarda-roupa Preciso comprar uma parte pra guardar as caixas das coisas que vocês mandaram de presente pra mim Que é coisa que não é de guarda-roupa E aqui no quarto eu deixo essas caixas aqui, ó, vocês tão vendo? Tá tudo cheio de caixa Mas é pra não dar eco, tem até um colchão aqui, ó Pra ajudar a tirar o eco Na internet que a gente coloca caixa de ovo nas paredes e diz que tira os eco Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar caixa de ovo pra grudar aqui também Pra poder aliviar essas caixas Pra jogar E depois pegar as caixas que tem utilidade, que tem as coisas E colocar na prateleira que eu vou ter que comprar também E preciso De uma penteadeira Talvez um gaveteiro Pra colocar as coisas E daí em cima eu coloco os cosméticos, perfume, creme, essas coisas que vocês deram pra mim Porque Eu não tenho mais onde pôr aqui em casa Vai entrar em colapso na minha casa Não tenho onde pôr mais coisas Tem muitos presentes que vocês deram Eu adoro, mas Eu não tenho onde pôr Lá vai eu pra beira do tanque Ó o tamanho da troxa, gente do céu Não é possível Não é eu que tô sujando essa roupa Da onde que apareceu tanta roupa suja Tem uma vândala entrando aqui dentro de casa sujando minha roupa Não é possível Um tanto de roupa deixa Sorte que essa máquina engole bastante roupa Porque senão Não ia dar conta de limpar, não Lembra daquele vídeo que eu saí atrás de bicarbonato de sódio Depois não achei o boneco aqui, ó Tava amassado no meio das coisas Mas que achei, achei Vocês tão falando pra eu Sortear as coisas que tá ali no quarto Gente, jamais eu vou sortear Porque tudo que eu mostrei pra vocês ali no quarto Aquelas cachaias É da presente dos seis Imagina se um dia eu ver alguém sorteando um presente meu Eu fico louco de bravo Eu não posso sortear presente dos seis Assim, as coisas da wish Igual eu coloquei lá na rifa O robozinho, essas coisas Eu posso sortear Porque é de empresa, né Coisa que empresa manda pra mim Eu sorteio Sem dó, sem piedade Mas as coisas que vocês mandam de presente Não, não posso sortear jamais Imagina, presente dos seis Vindo com muito carinho Não tem coragem de sortear não Meu Deus do céu Esqueci de ver essa perereca Tá no meio da roupa Ai Já lavou A laja tá enxaguando Será que a perereca tá lá? Ai Será que ela não vai passar aqui, né Ah, se tiver ali A coitada já morreu afogada Ai, que dó Mas não queria Usar roupa de perereca Ai, você lavou no meio da perereca Meu Deus, foi na hora de ele pegar pra pendurar Crente aos pais Vou ter que lavar de novo Será que a perereca foi embora? Eu deixei a janela aberta pra ela ir embora aqui Será que essa Bendita não tá aqui? Gente do céu Só falta eu tá lavada a roupa do meio da perereca Imagine Tá centrifugando lá agora E eu só consigo pensar na perereca Rodando, atordoada, vomitando a minha roupa Será, gente do céu? Ou ela pensa que ela tá no parque de diversão, né Ela pensa que ela tá no samba Tá virando assim Ela também na roupa Terminou agora aqui, ó Torça pra não ter nenhuma perereca aqui pro meio Deixa eu até dar uma fuçada Tomara que não tenha injuto de ação E se tiver, tomara que não caia na minha boca Tá na hora que eu estiver pendurando, né Tá pendurando com a boca aberta, assim, ó Ai, credo Pronto, já tá tudo penduradinho aqui, ó Tudo certinho, tudo cheiroso Mas nem sinal da perereca, ó Acho que ela se salvou Deve ter corrido pra algum lugar, sei lá Mas não tá aqui, não Ainda bem eu ia ficar com consciência pesada Se eu tivesse matado a perereca afogada Olha que bonito Descobri pra que que servia aquele negócio Que vocês mandaram pra mim, ó Do santinho, ó É um santo aqui E um santo aqui Eu vi na internet que é de pôr na porta Vou deixar aqui Eu vou lá na manhã almoçar agora Olha quem vem visitar aqui, ó Diz que não tem o que fazer na casa Vem fazer serviço aqui Bater uma água, alguma coisa Foi só pra gastar tempo A forga, ó Diz que vinha só Pra limpar alguma coisinha Olha o limpar dela ali, ó Tá limpando a tripa Manda um beijo pra turma, turma Manda um beijo pra senhora Oi Tô lavando a tripa A Isadora Regina ali Bom dia Veja o calor que amanheceu aqui hoje Meu quarto amanheceu Cheirando ovo cozido Então o calor que tá Ontem a mãe contou pra mim Que quando foi entregue a cesta básica Diz que uma das cesta básica Que foi entregue Aquelas uma lá que o Silva Deu de presente Diz que quando chegaram Com a cesta básica na casa Realmente não tinha nada no armário da mulher E tinha uma criancinha sentada lá Quando a criança viu a turma chegando Com a cesta básica A criança disse que pulou de alegria Falou assim Alá mãe, graças a Deus Agora nós temos que comer A hora que a mãe contou isso pra mim Eu fiquei tão feliz Gente do céu De ter podido ajudar essa família Ter podido ajudar essa criança Na verdade foi ajudado mais família, né Mas veja como que é as coisas, né Vocês conseguem imaginar A gente quando é adulto A gente se vira A gente come uma, come o outro A gente se vira Mas criança é tão difícil, né Por isso que é muito importante A gente ajudar os outros Então obrigado gente Por me dar essa oportunidade De poder ajudar as pessoas E obrigado ao Silva também Que ajudou essa família E em especial essa criança Vai vir aqui da casa da mãe Comer pouco mortadela Que deu vontade Que tubaína Vai dar um calor, um calor Que tá aqui gente do céu Que a mortadela já desce cozida No bucho da gente Hum, mas tá gostoso E aí Parou o leite Dar o leite E um daqui Embarco da luz Atrás de mim Mas Daí aconteceu Você viu Botando o tamanho do ar Daí eu ia indo E aquele negócio Eu vi de frente Assim Eu falei O que será Que ele é cachorro Não é Pensei O que será Que ele é cachorro Não é Daí Ele tava do lado De cá Daí ele saiu de lá Passou Daí eu fui meando Daí eu vi Com dois filhotos Na costa Tá mandando lá Que belezinha Dá um bico Tá mandando Daí eu falei Pro Darchi Darchi Daí apaguei Apaguei a faroleta Daí o Darchi Olha o tamanho do tamanduá Que tá ali E se pulam senhora Não pulam Só se não Não pulam Ai meu Deus Você imagina Até tamanduá Tá vendo Olha o tamanho Bom Já fui carranil Quando a gente Caiu Fiz um carranil Fui até lá Lá embaixo Darchi Olha o tamanduá Preto aqui de casa O bico do tamanduá Que é bordeira Gente Olha Tamanho tamanduá Que não para quieto Tá purguento Aí do tamanduá Urgente Tão remédio Desse tamanduá Olha Tem que Coma É formiga tamanduá Coma tamanduá Vai tamanduazão A presa Mordeu os outros Olha A presa do tamanduá Vai pra lá Tamanduá Vai Nós não queremos Mas você Vai pra lá Vai Não é aquele macaco Macaca preta Olha Já passei no correio Mais seis pacotes Gente Eu peguei lá Lotado de pacotes Mais índio abrindo as coisas Pra vocês Ai fiquei tão feliz Muito obrigado Nossa Desde seis horas da manhã Gente Agora cinco horas da tarde Agora que eu consegui Parar pra ler meu livro Comecei a ler esse daqui A revolução dos bichos Eu queria ler o Harry Potter Mas como esse daqui É mais fininho Esse daqui eu termino rapidinho Depois já volto pro Harry Potter Daí eu Como fala Eu tiro a A curiosidade sobre esse Gente Vai ter uma berração de boi Hoje aqui na frente de casa Que eu não sei o que tá acontecendo Tudo da hora Berrando No meio do escuro ainda Deve tá com medo do escuro Sei o que tá acontecendo Eu acabei de fazer amizade Com o cachorrinho aqui na frente Apareceu Até sentou perto de mim Deixa eu ver se deixa passar a mão Olha lá Bem mansinho É daqueles cachorrinhos que tem ódio Mas de mim Acho que ele não tá com ódio não Deixa eu passar a mão Sei lá de onde que apareceu O cachorrinho Bonitinho ele né Aí meu Deus Como que eu vou dormir agora Eu entrei e o cachorrinho veio junto Vem aqui filho Vem aqui Tá assustado Mas tá Tá gordinho até Deve ter dono De ação Parece um morcego Feio Mas chega a ser bonitinho Tão feio que é Olha lá que belezinha Os olhos chegam a brilhar Vou dar um pedacinho De salsicha pra ele Só tem salsicha congelada Mas eu acho que ele vai gostar Olha lá Que já tá o boneco Aqui dentro Entrou na casa Diz que Olha lá O focinho dele ali Vou dar um pedaço de salsicha Congelada pra ele Como tá calor agora Acho que ele vai gostar Não tem outra coisa pra dar pro cachorro Deixa eu ver se ele vai gostar Aqui Vem aqui Vem aqui Pega aqui Pra você Vamos ver se ele vai gostar Acho que é a mesma coisa Dar sorvete pra gente Come salsichinha Come Olha lá Olha aí Desclemo Você não mora aqui não Deve ter dono Daqui a pouco ele acha a casa dele Olha lá Foi embora o cachorrinho Virou a esquina ali Deve ter dono por ali Sei lá de quem que é o cachorrinho Me levou a salsichinha pelo menos Escutaram? Tá berrando as vacas Toda hora Oi O que será que tá acontecendo? Olha o hebreu que tá lá Gente do céu Não dá pra ver nada no escurão Tô lá no meio do mato escuro Berrando Faz hora já E tá longe da vaca aqui perto não A vaca lá pro meio do mato mesmo Aí diz que o boneco apareceu aqui Cadê a salsicha sua? Onde você foi levar a salsicha? Vem aqui Levar a salsicha de embora Olha Acho que eu tentei De esconder a salsicha Vem ver se eu dava mais Sem vergonha Bonitinho e sem vergonha Chega Agora chega já Vai embora pra sua casa Olha Por esse morseguinho Vem Vem pra cá Você não mora aqui não Olha Sentou ali Como se fosse o dono da casa Vem 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 embora Vem Lá já tem que ter um pra mim Entrou dentro da minha casa Sentou no meu quintal E tá andando Inconsidado E vai se acontecendo Vem aqui Ela foi lá atrás da casa Meu Deus Vai mijar nas coisas Vem Sumiu no meio do breu Quem que acha o cachorro preto No escuro desse? Na verdade As vacas devem estar gritando pra mim Que o cachorro não vale nada Que é um cachorro safado Um cachorro mentiroso Um cachorro que entra dentro da casa A gente carrega as coisas Só que como eu não entendo em vaquês Então não estou entendendo nada Ali ó Sem vergonha Saiu de novo Eu tenho que ir deitado Tem que ir deitado Não tem como levar o cachorro pra dentro Deixa eu ir embora Deixa o cachorrinho aqui Amanhã se ele estiver aqui Eu dou outro pedaço de salsicha pra ele Olha lá Foi embora Brincar com os outros cachorros Vou brigar né Sei lá Deixa eu fechar esse portão pra dormir Gente do céu Porque Se eu ficar aqui dando Atenção pra cachorro e berro de vaca Né Ninguém vai Olha lá gente De açãozinho Eu venho latir aqui pra mim A hora que eu fechei o portão Olha lá ele ali ó Mas não tem como Esse cachorro tem dor Não tem como eu pegar ele pra mim De ação Estou com dó do cachorrinho ficar ali agora Ele quer entrar Olha lá ó Tá com os olhos até lacrimejando ali De ação Fica um dó Mas como que eu vou pegar cachorro Desse jeito Amanhã se ele estiver Na minha cidade é assim gente As pessoas tem cachorro Cria cachorro Só que deixa na rua Daí os cachorros ficam andando Perambulando pela rua Tem vários cachorros que tem dono Mas anda na rua assim Esse deve ser a mesma coisa Mas amanhã ele volta Bom dia Gente pois Cês acreditam Que os boi passaram A noite inteirinha Berrando Acordei de madrugada Pra ir no banheiro Dei três passos Da metade do caminho Escutei um berro de boi Mas chegou a arrepiar Minha espinha inteirinha Eu fiquei branco Quase me urinei na roupa Olha que escutei Aquele berro De boi de noite Queridos pais Tô indo lá na manhã Almoçar agora Gente vocês Perguntaram pelo cachorrinho Eu não vi o cachorrinho Hoje aqui Quer dizer agora Que eu tô saindo Na frente de casa Cachorrinho não veio Se ele vier a noite Eu mostro ele pra vocês Mas provavelmente Deve ter dono gente Porque tava gordinho Tá bonitinho Deve ser ou Alguém que cria ele Deixa o sorto Ou escapou Mas a noite Se ele vier aqui Eu mostro pra vocês Já terminei De fazer todas as minhas coisas E Tô aqui lendo o livro Tô na metade do livro Que eu comecei ontem A história tá boa Dos bichos aqui Vamos ver Se eu não terminar hoje Termina amanhã Daí eu conto pra vocês Se eu gostei E Vocês acreditam Que os boi Tão berrando ainda? Tem gente Que tá falando pra mim Que na verdade Os boi tão berrando Porque estão Afim de namorar com as vacas Então na verdade Eles tão berrando Coisas insanas E obscenas Tem gente que tá falando Que é cobra Que tá mordendo a perna do boi Que ele tá berrando Que cobra que é essa Que tá mordendo desde ontem Então não tá mordendo Tá mastigando a perna do boi Tem gente que tá falando Que o boi tá atolado Ele tá gritando por ajuda E tem gente que tá falando E tem gente que tá falando Que o boi tá gritando Por ser oferecido mesmo Desde ontem Eu não sei gente Não entendo de boi Alguém que é formado Doutorado Pós-graduado em boi Me conte Porque eu não entendo Mas tão latino Tão lá gritando O que o boi faz? Não é grito Mugino né Tão mugino Bom dia Acho que as vacas Pararam de berrar Acho que Se tivesse acontecendo Alguma coisa Foi resolvido Gente do céu Tô aqui tomando café agora Pra começar o dia Café com leite Deu assumida cedo Porque tinha tanta coisa Espera aí Trevisão sem educação Espera aí É Pedro Bial ainda O comercial Tava cheio de coisa cedo Não sabe quando você acorda Você não sabe o que você faz Tanta coisa que tem pra fazer Não sabia por onde começar Falei assim Se eu ficar aqui de história História querida Daqui a pouco Chega a hora de almoçar Eu não fiz nem metade Mas daí cedo Eu resolvi tudo o que precisa Quase Daí a tarde Muitas coisas pra resolver ainda Comendo chocolatinho agora Que vocês mandaram pra mim Pra dar uma adoçada na tripa né Pra ver se Melhor o humor da gente Não que eu esteja de mau humor Mas Uma risada a mais Sempre é bom Olha pra vocês A gambiarra que eu fiz Dei gravar vídeo Que eu queria que a mesa Ficasse mais alta Que eu precisava mostrar A mesa pra vocês Olha lá ó Tá cheio de tijolo aqui Que eu coloquei debaixo da mesinha Coloquei no pano aqui né Olha lá ó Tá tudo nos panos Acaso não é minha né Não posso estragar piso E se fosse minha Também não ia estragar piso Então eu coloquei o tijolo Entre o pano Pra não relar o tijolo no piso Gente eu preciso de uma mesa Que estique Vai pra cima e vai pra baixo Tá tijolo Grava vídeo Não tá dando certo Comeu A ponta do meu dedo Tijolo Fui comprar uma fruta Agora Comprei essa aqui Nem sei o que que é Se é pêssego Mas tá escuro por dentro Então Eu não sei se é pêssego Ou eu tô comendo Pêssego estragado Não tô sabendo Mas tô comendo A modernidade Eu falo pra vocês Sobre a modernidade Que a modernidade É uma coisa boa Mas em certos aspectos Eu acho que não ajuda a gente Eu tava pensando na manga Cheguei lá Batei o zote e a manga Manga é minha fruta favorita Mas eu tava pensando Que a manga Tem outro sentido hoje Porque antigamente A manga só dava em dezembro Então quando chegava O mês de dezembro A gente já via as manguinhas No pé A gente já ficava feliz Já ficava assim Na expectativa Ficava assuntando A casa do vizinho Até nascer aquela manga Que a gente gostava Ficava oiando Aquela manga Que ia madurando A hora que chegava Que ela tava madura E você ia ver Alguém já tinha pego a manga Mas a gente pegava outra Daí Mas a gente ficava namorando O pé de manga Daí quando chegava Que dava manga A gente chupava a manga Ficava feliz Ficava com o dente Tudo cheio de fiapo Trepava no pé de manga Brincava no pé de manga E daí Quando acabava A época da manga A gente chupava a última manga A gente ficava pensando Só em dezembro agora Então A gente ficava esperando Um ano Pra chupar uma manga A gente ficava feliz Quando chegava a época Da manga Agora não A manga Não tem esse sentido mais Agora o dia que você quiser Você vai no mercado E chupa uma manga Não tem mais essa Expectativa Essa espera É simplesmente Uma fruta Que dá o ano inteiro Tô quase terminando De ler o livro dos bichos Olha lá Peguei pirra dos porcos já Ô raça de porcos Eu já peguei ranço Tô querendo ver O que vai acontecer No final agora Gente vai chover Daqui a pouco Vou ter que sair daqui Tô sentado aqui na frente Mas olha o tempão Formando lá É já que chove Tá até roncando Que nem os porcos Gente eu vi que você Estava fazendo uma campanha Com a empresa aí Pra Pra ter uma parceria Né Daí vocês escreveram Escreveram tanto pra empresa Que a empresa Entrou em contato comigo Daí A empresa escreveu Desse jeito pra mim Falou Oi tudo bem É A gente recebeu a indicação De algumas pessoas E a gente veio conversar Com você Daí eu agradeci Eles pelo contato Daí escreveram pra mim Assim Mande um e-mail Com seu media kit E a sua proposta Eu falei pra eles Assim Eu não tenho media kit O que que é um media kit Daí eles falaram É Media kit é um material Onde você apresenta O seu trabalho Pra nossa empresa Eu falei assim Mas não é mais fácil Sua empresa entrar no meu E ver o meu trabalho Do que eu ficar mandando O material Eu falei pra eles Eu não tenho tempo Eu nem sei o que que é isso Media kit Eles falaram assim Então Mande Escrever de novo Gente do céu Mande um e-mail Pro Pro Nossa empresa Com seu media kit E a sua proposta Daí eu falei pra eles Mas eu não tenho proposta Vocês estão Chegando até mim Porque os meus Escritos Mandaram mensagem Pra vocês Me indicaram Não tenho uma proposta Pra te fazer Eles falaram assim Escrever de novo Vocês acreditam Mande o seu media kit E faça a sua proposta Desse jeito Daí ficou nisso A conversa gente Ele esquece Vendido desse media kit Ele quer que eu faça Uma proposta Enfim A empresa não está Interessada Em parceria comigo Porque senão Eles mesmo Deviam dar de um jeito Quando a empresa Está interessada Eles vai no canal da gente Eles conhecem O trabalho da gente Manda um e-mail Tudo É assim que funciona Enfim Quero agradecer A todos vocês Que mandaram Que indicaram Pra empresa Que tentaram Fazer alguma coisa Mas infelizmente Ficou nessa Não mandem O seu media kit E a sua proposta Por e-mail Ficou nisso Fubá Mas obrigado Por quem me indicou Vocês são uma Ai que gostoso Agora parou de chover Abrir tudo Abrir a janela Abrir a janela Abrir a janela Abrir a janela Da sala Entra um ar Bem gelado É bom Dar uma refrescada Da casa É o mais perto Que um pobre Vai chegar do ar Condicionado Voltando Que conhece Ela acompanha Durante um tempo Um canal Ela 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 não Fica esperando Tudo na mão Ela vai lá Conhecer Se ela gostar De mim Gostar Da relação Que nós Temos com Outra Aqui Eu estou falando De eu Com vocês Daí Ela tenta Fazer um acordo Para fazer Um contrato Comigo É assim Que funciona Foi assim Nas empresas Que eu fiz Até agora Agora Essas empresas Que é Media Kit Isso aí é preguiça Que eu tenho Que a Media Kit Que é Que Media Kit Melhor Que o canal Que está lá Cheio de vídeos Tem mais de mil vídeos Lá para eles verem Então é desse jeito Por isso que eu não faço Muita questão Lógico Por vocês Terem tentado Ajudar eu Mas tem que ter Uma boa vontade Da empresa E a proposta Tem que vir Da empresa também O tempo que eu gasto Para fazer um Media Kit É o tempo Que eu podia Fazer um vídeo Para vocês Daí vocês falam Ah mas é uma oportunidade Gente a melhor Oportunidade minha É estar junto Com vocês no Youtube Fazendo vídeo Todos os dias Se uma empresa Quiser participar Diz Quiser que fale Sobre ela lá Ela que tem que Conhecer o canal Tem que me conhecer Conhecer os seis Não tem como eu Fazer uma proposta Quem tem que ter proposta É a empresa A minha A única proposta É fazer vídeo Para vocês E se um dia Eu fechar acordo Com outra empresa É porque a empresa Conheceu o canal Conheceu a maneira Que nós temos Uma relação Acreditou em mim E daí fechou a proposta Né Mas quem Parte da proposta É a empresa Não é a gente A gente aceita ou não A gente faz Uma conta proposta Né É assim que fala Eu acho Mas é isso Eu só vou Fechar assim Com a empresa Que me conhece Se não O que que vira Ela é um bacião Vira uma revista Daquelas de Barbearia Vira uma revista De barbearia Estou deitado aqui Daqui a pouco Vou dormir já Mas eu vi Eu vi nos comentários Do vocês Que o que mais Veio É as pessoas Que entendem de boi Falando que o boi Estava berrando Porque foi Na verdade Não é o boi É a vaca Que estava berrando Porque foi Separado o bezerro dela Para desmamar E daí eu fiquei pensando Que joiação Né gente Um bicho Gritar O dia inteirinho Uma noite inteira Depois um outro Dia inteirinho Porque tiraram O bezerro dela Imagina Eu acho que deve ter Uma dor tão grande Do bicho Fiquei pensando Será que Deus Abençoa Quem faz isso Eu entendo Que eu não estou Culpando o dono Da vaca Não estou falando mal Mas quando eu falo Abençoa quem faz isso É a gente também Porque eu bebo Leite aqui em casa Se desmama É porque precisa Tirar leite E o leite Que eu bebo aqui em casa Eu consumo leite Então será que Deus fica feliz Com nós Por fato de um bicho Ficar berrando Dia e noite Bom dia Nossa Pensa sonharada Que eu tive essa noite Tudo sonho Que eu estava na escola Vontade de estudar Não é gente Eu ia para a escola Mas eu não gostava De estudar Eu não vi a hora Que terminou Tudo isso acabou Nunca mais quis saber Mas meu Deus A noite inteira sonhando Acordei de noite E voltei a sonhar Um sonho que é a escola De novo Eu não sei o que significa isso Olha O bicho na boca Já esperando para brincar Espera Nós já vamos brincar Eu já vou pegar o seu Espera aí Lavar o bicho seu Lavar o bicho Lavar o bicho Aqui ó Calma Eu não joguei ainda Olha lá Vai Vai lá Olha lá Já joguei Vai lá Eu já joguei Agora sim Buzina 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 Cadê Ai Tô aqui descansando Esperando dar o tempo Do negócio ali Que eu tô gravando O vídeo pra vocês Cês acreditam Que eu deitei aqui Fechei os olhos Dormi 40 minutos Sem nem ver A sorte que o relógio Tava com um despertador Aqui Porque senão Tinha varado Dormir Eu achava que Ser youtuber Não cansava tanto Mas cansa É gostoso Vou falar que não é É que é É uma delícia A hora que eu posto um vídeo Cês faz seus comentários lá É a parte mais gostosa Mas até sair esse vídeo É só choro E ranger de dente Falando em dente Hoje era o dia De eu ir no dentista De novo O dentista tinha marcado Comigo Daí desmarcou de novo Fubá Aconteceu alguma coisa Lá que ele não pôde atender E eu tá A minha gengiva Não sarou ainda Tô quase com os dentes Despencando da boca Agora ficou pra semana que vem Vamos ver se Se você atende Semana que vem Terminei de ler o livro A revolução Revolução dos bichos Gente Gostei desse livro aqui Mas Achei triste Terminei o O livro Com dó dos bichos E com birra dos porcos Eu tenho uma leve desconfiança Que esse tipo de livro aqui É pra alguém mais inteligente Do que eu Eu acho que Não é bem sobre bicho Vai fazer o que Né Fubá Cada um tem suas limitações Eu Pra mim É assim Agora eu vou voltar pro Harry Potter Vou começar a ler O Harry Potter e a Câmara Secreta Esse que é o segundo Né Dele Então eu vou ler ele E depois Tem um outro lá Que vocês deram pra mim Que eu quero ler também Mas eu vou ler o Harry Potter Primeiro porque eu tô Curiosíssimo Saber o que que vai acontecer O que que Bom dia Ai Dormi que deu a égua Tô 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 Pense num chá louco de gostoso Louco de cheiroso também Uma delícia Gente que calor que tá Boi tá de estralar Tá de pular pra cima hoje Terminei de editar o vídeo agora Tô indo na mãe Pra almoçar Tô com a barriga varada Também de fome Bom dia Gente vocês acreditam que ontem Eu trabalhei o dobro né Eu editei dois vídeos ontem Editei um cedo Gravei Depois editei a tarde Foi até a noite Pra poder dormir hoje até mais tarde Acordei cedo Não doutou nada Fiquei rolando na cama Não consegui dormir Não teve jeito Nossa Tem um pouco de louça Pra lavar aqui né Gente vocês estão sabendo Esse negócio aqui Eu vi ontem Esqueci de falar pra vocês Do dia 30 Tem um pastor falando Que dia 30 Ninguém pode sair da casa Diz que quem colocar o pé Pra fora da casa Diz que vai morrer Vai acontecer alguma coisa Diz que tá perigosíssimo Dia 30 É pra todo mundo Passar o óleo Um gito na porta E não pode pôr o pé Pra fora da casa Dia 30 É o dia que chega Uma encomenda minha Do Mercado Livre Gente do céu Como que eu vou fazer Ai deu uma varrida Na casa agora Que tá uma pelúcia Eu só dei um Assim Só passei a vassoura Onde o padre passa Não vou dar uma aprofundada Porque senão Eu fico inteiro aqui Que tem as coisas pra fazer Ai gente Eu não vou morrer mais A minha encomenda Que ia chegar Dia 30 Chegou hoje Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que é É um aspirador de pó Ó Aqui ó Achei numa promoção Não sei como que mandaram Hoje Uma promoção Sabe quando aquelas promoções Que demora 20 30 dias pra chegar Então há dessas E É um aspirador Que não precisa de Ficar trocando o saco dele É de lavar Vai que eu coloque Na água História Mas Achei um aspirador de pó Pra essa casa Daí pelo menos Não tem poeira aqui Pra passar Dá pra passar no sofá E no Sei lá Olha que enorme que ele é Gente Eu não peguei daqueles vertical Que vocês já falaram pra mim Uma vez que o vertical é bom Porque Eu prefiro sair com esse negócio Aqui pro chão E depois poder trocar o negócio Pra poder passar por cima Porque eu passo o aspirador de pó em tudo E agora eu vou poder tirar o pó De tudo quanto é canto Na minha casa E esse aqui Pelo que eu vi lá É esse aqui que a gente lava Depois que enche de pó A gente joga a poeira E lava ele E fica tudo bom Olha quem chegou aqui ó Correndo a chuva De medo Tava caminhando Qual levou a chuva gente Você olha lá ó Olha que jeito ela fora Aproveitando aqui Que eu tô dando uma limpada Tô tirando esse cheirinho aqui ó Que eu ganhei de 6 Mas acabou já Tá um churume aqui Porque eu misturei álcool Pra durar mais Agora eu vou colocar esse aqui ó Que vocês deram pra mim também Só colocar as varetinhas nele E pôr em cima ali Pra poder ficar cheirando Deixa eu colocar aqui Olha lá ó Que bonitinho Nossa Terminei de limpar a casa agora Gente do céu Já tá até Até a noite lá fora Vai ter uma limpada boa agora Alguém tem que mudar o O hino nacional Aquela parte mentirosa Que fala Deitado eternamente Em berço esplêndido Ao som do mar E a luz do céu profundo Eu não tô vivendo isso não Até hoje eu não vivi Alguém muda esse hino E aí